Sapatilha MX1 Shimano, o mais novo lançamento do mercado chega a um excelente custo-benefício Se você quer saber mais a respeito desse produto aqui, fica conosco até o final do vídeo e descubra tudo sobre ele Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola Paraciclistas Bom, o que a sapatilha causa toda a diferença na hora de pedalar a gente já sabe, né? Esse é um assunto que a gente abordou mais de uma vez aqui nesse canal, a importância de pedalar clipado, como pedalar clipado e quais são as suas vantagens Porém, além de tudo isso, você precisa comprar uma sapatilha, né? Que é algo bem importante, assim como o pedal de clipe Pensando em custo-benefício, no vídeo de hoje a gente vai fazer um unboxing da nova sapatilha da Shimano, que é o modelo MX1 Então, sem mais delongas, vamos fazer uma análise desse produto aqui e vocês vão entender porque ele vale tanto a pena Talvez a MX1 seja exatamente aquilo que faltava no mercado Por muitos anos a Shimano tinha a linha ME100, né? Que inclusive a gente já fez uma análise aqui no canal, né? E a ME100 foi a campeã de vendas por muitos e muitos anos, né? Inclusive a sapatilha mais vendida, segundo a Shimano, né? A sapatilha deles mais vendida Porém, né? Visando uma amplitude de mercado, eles lançaram dois modelos novos Que é a XC100, que veio em substituição à ME100 E a MX1, que é essa que a gente vai fazer o unboxing aqui no canal A MX1 te promete ser um pouco mais simples, porém com um custo-benefício mais adequado Um pouco mais em conta, então, né? Por isso, é claro, vai ter algumas diferencinhas que a gente vai entender aqui no vídeo O que realmente muda de uma sapatilha pra outra Então tá aqui, já abriu a caixa, né? Pra ficar mais fácil Então, ela vai ter algumas diferenças em comparação direta à nossa antiga ME100, né? Bom, o que uma MX1 vai te oferecer? O primeiro ponto que a gente vai notar de diferente aqui é o fato de que ela tem todo esse cabedal estilo meio Então é um cabedal um pouco mais macio, né? Um pouco mais respirável Tornando o peito do pé mais fácil de ser acessado E claro, né? Mais confortável também Ela herda da sua irmã mais velha o seu solado O seu solado aqui, ele é todo em borracha O que te permite fazer caminhadas quando necessário Então, ideal pra quem faz o estilo de pedal Que vai, por exemplo, numa cachoeira Que vai chegar em um ponto turístico e precisa descer da bike e dar aquela caminhadinha Pois, afinal de contas, aqui o nosso solado em borracha te permite ter um pouquinho mais de firmeza no momento da caminhada Aqui a gente vai ter os clássicos ajustes de taco que a gente tem, né? São dois pontos de fixação importantes pra cada pé vai ter o seu ajuste em específico E o material dela é todo sintético, né? Que é essa parte superior Como usuário de uma sapatilha ME100 Posso falar que é importante esse material ser sintético Principalmente pelo quesito limpeza Torna muito mais fácil de fazer a limpeza na hora de fazer o pedal com barro, né? Principalmente o mountain bike Outro aspecto interessante é o fato de que ela tá vindo agora com esse sistema de fechamento em Y E isso aqui é muito próximo do que as sapatilhas indoor da Shimano Então aqui a gente tem dois pontos de contato pra poder fazer a fixação e o ajuste E um ponto só pra poder fazer o fechamento, né? Isso é importante pra poder fazer aquele alinhamento do pé Porque é normal que quando a gente realiza atividade como mountain bike O pé passe a dar uma enxada, né? Afinal de contas aumenta a circulação sanguínea naquela região Se o pé dá aquela enxadinha você pode abrir a sapatilha e fechar ela novamente Então isso vai fazer com que o seu pé se acomode um pouco melhor Em relação ao que tem naquele momento, né? Então ele tá um pouquinho mais ajustado ali, ele fica um pouco mais solto Esse estilo de cabedal é novo pra sapatilhas de mountain bike Isso aqui era muito utilizado nas sapatilhas indoor, né? Então aqui é uma aposta que a Shimano faz Afinal de contas a XC100 vem com mais ajustes, mais velcros E os modelos melhores ainda vem com o boa, né? Que é aquele sistema de fechamento um pouco mais efetivo Então aqui a gente tem esse ponto que é importante de ser notado Outro detalhe legal O fato de que ela vai vir aqui com uma faixinha refletiva no calcanhar Isso aqui pra quem tá pedalando contra a luz de um carro, né? O carro tá vindo atrás de você Isso aqui reflete bastante Então a distância aqui é muito alta E acaba fazendo com que você seja mais visível à noite principalmente, né? Que é a principal questão, a questão da segurança Então bem bacana por parte da Shimano e tem desenvolvido isso Confortável, tá? As sapatilhas da Shimano tendem a ser bastante confortáveis E é importante vocês se atentarem em um detalhe Na hora de fazer a escolha da sua sapatilha Ela normalmente vem com tamanho europeu Então você vai pegar uma sapatilha 42 Europa O equivalente a 40 tamanho Brasil, tá? Então é importante sempre lembrar que são dois tamanhos acima Então sendo produzida em três cores, né? Ela vem com o clássico azul Shimano, né? Que é esse azul bem distinto que a gente tá vendo aqui nessa do vídeo Estamos então a ela também no preto Que é um clássico e discreto E também ela veio no vermelho, né? Uma cor bem viva, bem bonita também Eu particularmente achei a azul muito bonita E gosto muito do preto, né? Afinal de contas é uma cor que eu tenho muito apreço E claro, né? O principal de tudo que todo mundo quer saber Qual que é o custo dessa sapatilha aqui Esse modelo MX1 chega nas lojas custando apenas 499 reais Uma sapatilha abaixo de 500 reais da Shimano Coisa que a gente não tinha no mercado Mas afinal de contas o preço médio da ME100 Era em torno de 700 reais E a XC100 tava gerando nessa faixa também Então aqui nós temos uma sapatilha que está abaixo de 500 reais Com toda a tecnologia SPD Shimano E ainda vai te oferecer um acabamento muito bacana Então é uma sapatilha com bastante durabilidade A minha ME100 eu tenho ela há mais de 3 anos já E ela tá 100%, né? Eu passo um paninho e ela tá quase nova E claro, né? Se você quer ter um produto de qualidade Sempre sugiro, né? Ter uma sapatilha um pouquinho melhor Faz com que você tenha um pouco mais de conforto Na hora de realizar a sua atividade E consiga ter mais efetividade ainda na hora de pedalar Porque pedalar com dor, pedalar com desconforto Não é nem um pouco legal Pra isso é importante investir em bons equipamentos Principalmente na quesito segurança Como é o caso do pedal de clipe Então tá aí, galera O vídeo de hoje era unboxing, né? A gente então recebeu através da Benetbike Que é o nosso patrocinador Esse modelinho aqui pra poder fazer esse unboxing pra vocês Eles possuem esse modelo pra venda Exatamente na faixa de valor que eu fitei, né? 499 através do site da Benetbike Importante também falar que a gente tem o nosso cupom O VimPelaEscola5 Que te oferece ainda 5% de desconto O link tá aqui na descrição do vídeo E aí, vocês já conheciam a sapatilha MX1 da Shimano? Se não conheciam ainda, deixem aqui nos comentários Que a gente quer saber a opinião de vocês Ficou legal, ficou bonita essa sapatilha ou não O vídeo de hoje era isso, galera A gente agradece a todos vocês Valeu e até uma próxima De novo Sapatilha MX1 Shimano É aqui Valeu e até uma próxima Valeu e até uma próxima Valeu e até uma próxima Valeu e até uma próxima